O UFC acabou de anunciar o José Aldo para o UFC 301, que acontece no Rio de Janeiro. Vai ser a salvação do card, fica aí que eu vou te contar porquê. Galera, antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem o like e comentar alguma coisa aí, engajar com o vídeo. Isso ajuda demais o YouTube a recomendar o nosso canal. A gente tá passando uns perrengues aí que o YouTube não recomenda nossos vídeos, não notifica os assinantes, então qualquer ajuda que vocês puderem dar, é só clicar no joinha aí. Se não gostar do vídeo depois, clica no não gostei e tá tudo certo. Comenta qualquer coisa, eu leio todos os comentários, beleza? Bora pro vídeo. A gente tava agora no meio do UFC Fight Night, assistindo o Marcin Tibura contra o Taito Ivasa, e fomos bombardeados com uma notícia de que José Aldo volta a lutar no UFC, e o retorno tá marcado pro dia 4 de maio no UFC Rio, e pegou todo mundo meio de surpresa. E tava todo mundo meio brabo, né, porque o card do UFC Rio não tava tão empolgante assim, apesar de que tinham vários grandes nomes, né, tem o Pantoja defendendo o Cinturão como luta principal, tinha Caio Borralho, tem Michel Pereira, tem Vitor Petrino lutando contra o Anthony Smith, tem muita luta boa, eu não acho que tava esse perrengue todo que o pessoal tava falando aí, mas eu concordo que não era um card pra ser um card numerado. A gente até fez uma live, eu fiz uma live com o Caio do CFX e com o Vino de Diretaço, e ainda deu as notas pra ser card, e aí eu dei uma nota 7, mas se fosse um UFC Fight Night, como um UFC numerado, a minha nota foi 3, e meio que esse foi o consenso da galera, ninguém muito satisfeito, mas eu achei que não era um card terrível, era um card terrível por ser um UFC numerado, porque a gente espera muito do UFC Brasil, a gente queria ver as estrelas, né, e não é segredo pra ninguém que as estrelas do MMA brasileiro hoje, por exemplo, eu consigo pensar em 3 grandes nomes que movem audiência, assim, que a galera liga pra assistir por um motivo ou por outro, que é nessa ordem aqui, pra mim é o Poatan, é o Charles e é o Borrachinha. Então, mas o Borrachinha já lutou, o Charles e o Poatan vão lutar no UFC 300, e o UFC 301 ficou meio órfão, né, a gente ficou meio chateado ali, não sabia o que fazer, ficou esperando, e aí esses últimos dias nomes começaram a surgir, né, a gente ficou sabendo da luta do Michel Pereira, a gente ficou sabendo do Vitor Petrino contra o Anthony Smith, e a gente ficou sabendo do oponente do Pantoja, o Steve Airsegg. Mas faltava aquele toque estelar, né, a gente tava esperando aquele boom, aquela surpresa, e eu tinha falado um monte de vezes aqui no podcast que o UFC faz o melhor evento que ele consegue fazer agora, assim, num futuro próximo, ele não fica espalhando luta, ah, essa luta aqui vai ficar boa pra junho, vamos guardar o Poatan pra lutar em setembro, porque isso não funciona. Então eles botam o melhor que eles conseguem no card agora, e tentam fazer o melhor que dá pra vender. Dessa vez não foi diferente. Jogaram o Aldo num card que tava bem criticado, que tava meio morno, até diga-se de passagem, e volta aquela história que eu falo sempre aqui também, que é o casamento de lutas do UFC. O UFC casa lutas como ninguém, e de qualquer jeito que saiu o resultado dessa luta que eles casaram, quem ganha é sempre o UFC. Por exemplo, o Aldo. O Aldo, uma lenda, retornando, coloca o cara pra lutar contra o Jonathan Martínez. Quem tá achando que vai ser luta fácil pro Aldo, que jogaram um peso morto pro Aldo, tá muito enganado, cara. Cês têm que se ligar. Jonathan Martínez é perigosíssimo, tem seis vitórias seguidas, já ganhou de Thomas Almeida, ganhou do Alejandro Pérez, Vince Morales, Cub Swanson, Saeed Nurmagomedov, Adrian Yannis, é um cara que tá indo numa ascensão, assim, muito boa, e o UFC claramente tá apostando boas fichas nele, fazendo isso. Porque, o que que acontece? Se o Aldo ganha, não fez mais que obrigação, o Aldo é uma lenda, é o rei do rio, ganhou, maravilhoso, não acontece nada. Agora, se o Martínez ganha, o Martínez se alavanca dentro da categoria, e vira uma estrela do UFC quase que imediata, consolidada por uma vitória em cima de um dos maiores de todos os tempos. Mas uma das coisas que a gente falou aqui, a gente falou com um pouco de razão até, é que teve muita luta, que tá sendo marcada agora, que podia ser, que não vai fazer tanta diferença, assim. Por exemplo, essa luta do Renato Moicano com o Jaylin Turner. Precisava botar no UFC 300? Podia pôr no UFC Rio. O próprio Moicano falou que se ele ganhar rápido do Jaylin Turner, e, cara, não se engana também, porque o Jaylin Turner é uma pedreira. O Moicano tem um prato cheio aí. Não dá pra menosprezar, muito menos achar que vai ser luta fácil pro Moicano. O Moicano tem que botar no chão e fazer o jogo dele. Agora, essa luta podia ser no Rio. Porra, o Moicano tá num hype legal aí, a galera adora o cara. Podia colocar essa luta dele no Rio. Tem a Norma do Mon, lutando no comecinho de abril, também podia ter segurado mais um pouquinho e colocado ela pra lutar no Rio. E a lista é grande. O Manel Cape lutando com o Matheus Nicolau. Essa luta também podia ter ido pro UFC Rio. Eles vão fazer aí um UFC Fight Night, é a luta principal do UFC Fight Night. Mas é uma semana antes do UFC Rio. Podia muito bem ter colocado essa luta. Então, é meio aquilo que a gente tava falando, né? Eles vão, conforme a semana vai chegando, eles vão colocando ali o que dá de fazer de melhor. E a gente ficou meio sentido. Então, o Aldo chega como uma senhora salvação pra esse card. Não é pra falar que tapou o buraco, porque, porra, é o José Aldo. E ainda tem a chance de ter mais uma luta anunciada, porque tinha um potencial de duas lutas ainda faltando. Tinham 11 lutas confirmadas, faltavam duas. E a gente foi ficando na espera. Ainda tem aquela esperancinha, né? O Poatan manifestou vontade de se conseguir fazer uma vitória rápida no UFC 300. de repente ele pode ir de surpresa ali pro UFC Rio. Eu acho que ninguém ia ficar chateado se o Poatan aparecesse lá fazer uma luta casada num peso pesado com alguém. Tem que ser uma festa, né? Tem que... É o UFC Rio, é um pay-per-view por ano que a gente tem no Brasil. Eu acho que tem que celebrar o nosso... o nosso MMA e nada melhor que botar as nossas maiores estrelas pra lutar. Eu concordo com tudo isso que tava todo mundo falando. Então, eu acho que essa... essa manobra de ter colocado o Aldo no Rio foi muito bem-vinda. vai agitar bastante a torcida. Vi muita gente feliz nos comentários. Fiz um post no Instagram junto com todo mundo, né? Quando lançaram a notícia. Muita gente feliz. Falei, pô, que legal. Salvou o card, salvou o card. Quero saber o que vocês acham. Se vocês acham que salvou mesmo o card. O que vocês esperam dessa luta? Qual é a arma que o Aldo deve usar pra conseguir vencer o Jonathan Martínez? Comenta aí. Me deixa um feedback sobre o vídeo também. Me fala se vocês gostaram do assunto. Se tem algum assunto em especial que vocês querem que eu fale aqui. e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Valeu.